Beleza, direto da feira de São Cristão, é o Reggae Roots, é a barraca Rádio JT1 Brasil, a Jamaica brasileira no Rio de Janeiro, show, é o DJ número 1 do movimento reggae, é 45 anos de reggae, Rádio JT1 Brasil, criador do Reggae Roots, show. Unir, rumo à viagem, unir, olha o casal lá atrás dançando, todo mundo no clima, feira de São Cristão, é o melhor lugar do Rio, show, alegria, alegria. Unir, rumo a celebrar a vida, alegria, 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 feira de São Cristão, barraca, Jamaica, brasileira, Jamaica, carioca, barraca, Rádio JT1 Brasil, Unir, alegria, 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 no nordeste do Brasil, Piauí Teresina, alegria, 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 bairro da Ribeira, Rio Grande do Norte, Avenida Chile, alegria, alegria, clube Oswego, Fortaleza Serasa, Freedom, Ên longaamento, Usando recordável conosco, Unir, rumo à viagem, cirurgia, Nules Cretosha, A-loura, Paráíba, M- Cabo Branco Para ele, Cabo Branco Para ele, Cabo Branco Caraíba Alô, João Pessoa Aracate Brilho Alô, Maranhão É, Maranhão Reventona, Mano do Balão Baixada, Maranhense Cedral, Merizal, Xalândia, Podó, Imperatriz Pinheiro, Becmon Santinês Cururucu Obrigado aí, obrigado aí Citando aí todo O Nordeste do Brasil E o Maranhão Açailândia, Imperatriz Podó Cururucu Santinês Piana Show É isso aí, Maranhão Barreirinha As Dunas Sensacional, Maranhense Alô, Juliano Alô, João José do Ribamar Alô, São Luís Alô, Fredão do Parque da Liberdade Com o Adinho Com o Adinho Parque do Fátima Com o Atrague Show Direto do Rio de Janeiro Barracarra de gente no Brasil Um pioneiro Um criador do movimento Com o Reggae Unique 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 Show Obrigado, minha querida Coração Show Cara Ano A 无ique Lui Alô obligation Obrigado.